Bom dia, bom dia, bom dia. Estão aí, meio em tom de ameaça, querendo me assustar. Seu chulo mandando mensagem pra mim, escrevendo coisa lá no perfil dele, me assustando. Que, tipo assim, não sabe com quem tá mexendo. Um texto. Aí, logo depois, é recebida na casa da minha sogra a visita dos donos da empresa lá, me esperando pra conversar comigo, achando que eu tava escondido dentro de casa. Não sou homem pra me esconder dentro de casa. Não sou homem pra não assumir o que faço. E ainda falou que vinha aqui conversar comigo às seis horas da manhã. Tô esperando, tô esperando. Então, pra nós refletirmos, assim, até meio que em termos de natureza, vamos falar de a casa queimada. Um certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem que acreditava em Deus e sabia que ele o protegeria. Durante a viagem, quando sobreviu a avômar, um dos motores falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma coisa que o conservasse em cima da água. Ficou boiando a deriva durante muito tempo, até que chegou a uma ilha não habitada. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por este livramento maravilhoso da morte. Ele conseguiu alimentar-se de peixes e ervas, conseguiu derrubar algumas árvores e com muito esforço conseguiu construir uma casinha para ele. Não era bem uma casa, mas um abrigo tosco com paus e folhas, porém significava proteção. Ele ficou todo satisfeito e mais uma vez agradeceu a Deus, porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudessem existir na ilha. Um dia, ele estava pescando e, quando terminou, havia apanhado muitos peixes. Assim, com comida abundante, estava satisfeito com o resultado da pesca. Porém, ao voltar-se na direção de sua casa, qual tamanha não foi sua decepção ao ver toda a casa incendiada. Ele sentou-se uma pedra chorando e dizendo prantos, Deus, como é que o Senhor podia deixar isso acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta casa para poder me abrigar. E o Senhor deixou minha casa se queimar todinha. Deus, o Senhor não tem compaixão de mim? Nesse momento, uma mão pousou em seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo, Vamos, rapaz. Ele se virou para ver quem estava falando com ele e qual não foi a sua surpresa quando viu em sua frente um marinheiro todo fardado e dizendo, Vamos, rapaz. Nós viemos te buscar. Mas como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? Ora, amigo, vimos seus sinais de fumaça pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e me mandou vir lhe buscar naquele barco ali adiante. Os dois entraram no barco e assim o homem foi para o navio que eu levaria em segurança de volta para os seus queridos. Então está aí, gente, a reflexão nossa de hoje. e eu aqui esperando a visita do dono da empresa que judiou da natureza e recebi tons de ameaça e estou esperando a presença para conversar aqui com a gente que disse que vem me visitar. Então, estamos aí, como diz o outro, na espera. Bom dia, bom dia a todos. Se a coisa ficar tensa, estarei gravando a conversa aqui com uma rapaziada que vem me visitar às seis horas da manhã querendo me assustar. Então estamos aí, bom dia a todos e viva a natureza e viva o meio ambiente. Falando em meio ambiente, parabéns, Secretaria do Meio Ambiente. Parabéns. Parabéns.